Essa foi a última vez que eu comprei uma Playboy Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E hoje é um vídeo de despedida, né? É um vídeo triste, uma triste Fazer uma mãozinha no peito aqui, um momento de despedida Por que um vídeo triste, Léo? Eu cresci em um momento em que algumas coisas funcionavam e hoje não funcionavam mais Tipo, o metiolate ardia, a molecada jogava futebol na rua, descalço Abriu o estampão tudo do dedo E a gente tinha um carinho especial por uma publicação que passava de pai para filho Chamava Playboy Quem nunca viu uma Playboy na vida? Era da hora, tinha muito escondido Eu ia roubar uma do meu tio pra ver Ou então você ia cortar o cabelo É verdade, cabelo dele não tinha Não tinha 10 anos com o folhão Ah, que que... Quando você não juntava a galera do futebol Fazia uma vaquinha E aquele cara que parecia mais velho Já tinha uns peluches na cara, sabe? Aham, comprava na banca Comprava na banca E todo mundo via junto Mas tudo era mais fácil Antes você comprava breja, uma revista, um laço de cigarro É verdade Doze anos de idade e foda-se Ninguém perguntava quantos anos você tem Me dá aí essa porra O que eu queria falar sobre isso Minha principal decepção Aquilo que a Playboy era E aquilo que a Playboy se tornou Aquilo que a Playboy era O que eu achava que era O que eu gostava É que você via na Playboy A capa da Playboy Sempre era aquela mulher Que os homens desejavam, sabe? Por muito tempo E tipo, meu A Playboy chegava, pegava a filha Com a mina top E despia De uma maneira poética E aquilo que tava na sua cabeça Com a mina A feiticeira A tiazinha Você ficava, meu Como é que é essa mulher? Oi, atriz global Tipo, mais que é proência Porra Tipo, Flávia Alessandra Sabe? A Xuxa, caralho A Xuxa? Quem nunca viu a Playboy da Xuxa? Porra E era que você ficava ali Como é que será? Como é que você via? Ah, é assim? O carpete combina com a cortina Caralho O que se tornou a Playboy? Hoje em dia É uma reprodução De, tipo Desinteressantes pessoas Pessoas desconhecidas E desinteressantes A mina ali Tipo Apareceu um vídeo polêmico Porque ela era, tipo Amante do deputado Nossa Ela vira, tipo Musa da Playboy Musa da câmera Musa de Brasília Tipo Mano, e quando é ex-BBB É Ex-BBB Cara, tipo Caralho E não é nem ex-BBB da hora Antes era ex-BBB que você ficava É, nas primeiras edições, né? Saber na sato É Gas e massa fera Todas vezes é ex-BBB Você fez o BBB Você já sai de lá E já tirou a foto pelada Ah, e é Que isso, velho? É fábrica? Às vezes deixam lá o fotógrafo na porta Do Jack, mano Em resumo São pessoas Que você não tem a menor noção Ou você não se lembra O que que ela é E por que que ela tá lá Tinha uma magia Ali na Playboy Não era só pra ver mulher pelada Você só vê mulher pelada Você via na Hustler Na Sexy Na Ele e ela, tá ligado? Impostições muito mais Ginecológicas, né? Não, ele tinha Cara, tu não era Pô, aqui você tem Grandes nomes Que surgiram por causa da Playboy J.R. Duran Wolfinson São caras que são fodidos Que tiravam fotos fodidas De pessoas fodidas E criavam ensaios bonitos Eu lembro de cena De ver Playboy Com uma mulher do meu lado E eu vim olhar e falar Caralho, que foto foda, né? Gostei Gostei dessa foto E além do ensaio A Playboy Ela era algo Muito mais mágico Era tipo Ela representava Aquilo que o Homem gostaria de ser Sabe? Aquela aspiração Então tipo Tinha uns lugares legais Pra ir Os lugares tops Tinha as coisas tops Tinha uma matéria de Tipo Se vestir bem Tinha as entrevistas Que era Meu Só pedrada É que o problema Acho que assim A tristeza A gente tá falando Com a Playboy É porque mudou O tempo mudou Tá boa Tipo Que a gente achava Antes uma revista Playboy Hoje você acha na internet Tipo Hoje você Meu Você consegue ter Entrevistas melhores Em lugares melhores Ou até ver a própria Celebridade falando Do canal dela Você acha matérias melhores Mais com sua cara E os ensaios Que sempre foram A cereja do bolo Se perdeu E até mesmo Com as vezes Que um ensaio foda Você acha ele pirata Na internet Tá ligado? Eu era macho Uma associação Que eu falo Os ensaios viraram A cereja do bolo Só que quando eu descobri Que a cereja É feita de chuchu É Então tipo Virou um bosta E é triste né cara Porque a gente perdeu Uma das nossas Que era o que era a Playboy Foi uma influência Pra gente fazer O que a gente faz hoje Eu sempre sonhei Em ser jornalista E trabalhar Numa revista masculina E acabou né velho Agora tipo Tá aí Mas tá Paciente do UTI Terminal Tá ligado? Se fizesse uma consultoria Comigo assim Tipo O que que a Playboy Essa Playboy De 40 anos Que foi a Playboy Que me decepcionou E a última Que eu comprei Poderia fazer diferente Ó Pegar uma mina Tipo 40 anos Vou pegar uma mina De 40 anos Muito bonita Muito legal Famosa E vou mostrar aqui Tipo meu Esse preconceito Que as pessoas tem Por mulher mais velha Não tem fundamento Ou Vou pegar uma mina Tipo Sem silicone nenhum Uma mina natural Sem Photoshop Imagina É Um ensaio Sem Photoshop Fantástico E o último Que é pra quebrar A internet mesmo Vou pegar uma mina Fora do padrão Que não é tipo Aquela mina Magrinha Sabe Uma mina Com corpo natural Com o corpo Que você vê As mulheres Hoje em dia E que era O que era A Playboy Tipo meu Você via Uma mulher Tinha um colotezinho Tinha uma barriguinha E era sensual Era gostoso De ver Sabe Por um dia Por um dia Você vê Tipo Só mina Plastificada Tipo Siliconada Sem graça Parece um gorila É o problema Pra mim Chegou num lugar Que ou Quebra tudo Tá ligado Reconstrói Reconstrói do zero Tá ligado Porque tipo Não tem mais aquele carinho Aquele apelo Tá ligado Não tem Tipo as coisas Que eu não Nem tem Uma celebridade Que eu queira tanto Ver pela Ada Mais Hoje em dia Tá ligado A Sandy Não sei Bruna Marquezine Marquezine Acho A filha do gaúcho A Carol Portaluppi Eu amo essa mulher Eu casaria agora Com a Carol Portaluppi Diminui a mensalidade Faz um favor Pra galera A Carol Portaluppi Dá guardar Pra posteridade Nossa Essa mulher É muito da hora Nem lê mais Dá pra ler Playboy Não lê Playboy Vai pra lanche No saco É só uns bagulho caro Que não faz sentido Pra mim Tipo Antes de ir Atinas Maldivas Vai tomar no cu Quem tem dinheiro Pra fazer isso Compre um blazer De quatro mil reais Cara Tô maluco Compre um blazer De 300 e 400 Essas contas chorando O cara bota até de Isaac Que toca funk E bota uma matéria De blazer caríssimo O que você tá fazendo Por que você não faz Uma moda punk Você não tá entendendo O mesmo público Que você tá falando Você tá atraindo o público E você não tá falando com ele Tá ligado Pra mim Eu não vejo solução Pra mim Um beijo Virou um catadão Sim Obrigado por marcar Esse momento Tão importante na minha vida Mas acho que tem Vê Essa mão e essa mão Eu lembro bastante Essa daqui Eu puta Fazem anos Que eu não compro Playboy Não Eu comprei mais Por uma coisa Chamada sadismo É Negócio 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 Assim Eu vou até o fim E o fim mesmo Da relação Quando não tiver mais nada Ali Eu falo assim Não Agora Tive consciência De que não dá mais A Playboy de hoje Não me representa E se você gostou desse vídeo Você Assina o canal E dá um curtir Nesse vídeo E conta pra gente Qual foi a última Playboy Que você comprou E o que você faria Pra mudar a Playboy Hoje em dia Tchau 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 Amém.